Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu trago para vocês Rick and Morty Dungeons & Dragons Vol. 2. Isso aqui no Brasil, esse é o nome do título no Brasil pela Panini, mas o original tem ainda um subtítulo que é o Painscape. Painscape, inclusive, esse subtítulo no caso já é uma homenagem a um dos grandes cenários de Dungeons & Dragons, o Planescape. Bom, enfim, dados técnicos antes da gente partir, para a resenha em si, então ele é escrito por Jeans Up, com arte de Troilero e Leonardo Ito. Muito bem, então Rick and Morty Vol. 2, ele vai ter uma grande, assim, o primeiro volume já foi uma grande homenagem a Dungeons & Dragons, o segundo vai assim, além, um passo além. Como continuar essa parceria do universo Rick and Morty com o Dungeons & Dragons e homenageando ambos? Gente, eles vão dar um passo além. E o que é esse passo além? Esse passo além é simplesmente o seguinte, o GB começa, esse aqui é um volume que reúne as quatro edições originais, edição 1, 2, 3 e 4, ele foi lançado lá fora em 2020 e aqui pela Panini. Muito bem, então o que acontece? Ele começa com a família do Morty ali, na sala, assistindo televisão e estão assistindo um reality show de aventura e depois corta para os comerciais. E tudo o que eles estão vendo na televisão tem a ver com o universo do Dungeons & Dragons, os cenários, né, o Forgotten Helms, enfim, todos os cenários que tem no Dungeons & Dragons, os equipamentos, os personagens, os NPCs, né, para quem gosta de RPG sabe do que eu estou falando, enfim, que são os non-player characters, né, que são os personagens do jogo em si e onde você vai interagir com eles. Enfim, e eles acabam querendo comprar, né, o Jerry ali quer comprar um martelo, um equipamento X ali, enfim, ele quer tentar dar uma promoção e aí o Rick chega e percebe que tem uma coisa errada. Eu falo mesmo, o que está acontecendo aqui? Esse mundo está muito louco, né, tipo, tudo envolve o Dungeons & Dragons. Eles se movem, eles fazem coisas e falam assim, ah, vamos fazer um teste de habilidade, ou um teste de carisma, um teste de não sei o que. Então tudo, a vida deles se move como se estivessem vivendo em um mundo de RPG misturado com o mundo deles, né, moderno, contemporâneo, por assim dizer, né, contemporâneo, nosso mundo, vai. Enfim, e o Rick percebe que tem uma coisa errada, ele resolve investigar. E aí começa a dar muito ruim, conforme ele começa a querer parar com isso, ele sofre um ataque, né, de um outro Rick, né, um Rick estranho, e aí a casa cai de vez. Porque eles são, o mundo se transforma completamente. O Rick é projetado no mundo dele, que ele criou, né, então você vai, ao mesmo tempo que você vai ter um flashback de como o Rick conheceu RPG, ele como se envolveu e virou um viciadaço num RPG, num Dungeon Dragon especificamente, também você vai ver que ele vai ser jogado nesse universo que ele acaba criando lá no passado, né, quando ele era, sei lá, um adolescente, um cara ali jovem ali, conhecendo RPG e tal, ele começa a criar os personagens dele, os primeiros personagens, criar o mundo dele. Ele é jogado nesse mundo, e alguma das personagens que ele criou nesse mundo vem pro nosso mundo, e aí vira uma grande bagunça. Mas uma grande bagunça, imensa mesmo, né, literalmente um apocalipse. E a quantidade de homenagens, eu já tinha falado isso no volume 1, na resenha que eu fiz do volume 1, Rick e Morty vs. Dungeon Dragon, volume 1. Já era grande a quantidade de homenagens. Nesse então, nossa, estratosférico, assim, nome dos personagens, dos itens mágicos, tá, os equipamentos, as criaturas, tudo isso você pode encontrar, a forma como eles interagem, né, uns com os outros e com as criaturas, ah, então tá tendo um apocalipse, as criaturas estão invadindo, tem que lutar, faz um teste de destreza, faz um teste de ataque, assalto crítico, não sei o que, nananã, tudo isso vai acontecendo. Então, assim, é uma história, né, é um gibi, onde conta uma história, e através dessa história você também joga um RPG, tem uma narrativa que é muito interessante, porque eles conseguem literalmente passar a ideia de como é jogar um RPG, que é literalmente isso, é exatamente como tá descrito no quadrinho, então é muito bacana, achei muito interessante. Eu tinha gostado, achei, assim, não achei tão emotivo quanto o primeiro, o primeiro realmente tem um questão de uma evolução de personagem, mais do que o RPG em si, de subnível, e ser mais forte, mais poderoso e tal, no primeiro volume tinha uma questão do personagem evoluir emocionalmente, e outras questões mais, que, como eu disse no primeiro volume, né, escorreu uma lágrima, ok? Nesse nem tanto, não tem isso tanto, mas é de velhos interessante, eu gostei bastante, gostei muitíssimo, na verdade, achei muito bom, e termina, obviamente, com aquela ideia que o Rick e o Morton sempre fazem, né, de múltiplos universos, múltiplas possibilidades e caminhos infinitos. Será que a gente vai ter o volume 3? Não sei, eu acho, na verdade, nem acho, na verdade, eu gostaria que tivesse, porque realmente é uma ideia muito boa, né, esse universo maluco, que é o universo Rick e Morton, misturado com o universo Dungeons & Dragons, tá, é realmente uma leitura muito bacana. Se você gosta de qualquer um dos dois universos, eu recomendo muitíssimo a leitura, tá, é muito boa, muito boa mesmo, tá, é bem divertida, você ver toda essa maluquice cruzando, né, um entrando em contato com o outro, Dungeons & Dragons, Rick e Morton e vice-versa, tá, então, enfim, é isso aqui, não tem muito mais o que falar sem entregar spoilers, eu não quero entregar spoilers, tá ok? Então, se você curtiu, tem interesse em ler, o link pra adquirir o quadrinho vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, link pro canal do Discord também aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima leitura.